O que vai te controlar, mas eu sabia quem estava ali, gosto dele, gosto dos meus outros amigos, meus secretários, muito obrigado, tudo no meu coração, vocês sabem de quem está comigo, gente, o grande é todo, está sofrendo muito, muito, mas eu creio que tudo na nossa vida que ele propõe, só tem que dar uma graça a Deus, parabéns. Aí vamos deixar o Guilherme, para respeitar o momento, ele aí, ele é legal. Aí a camisa do Antinho Henrique, para quem não sabe o que aconteceu, o filho do Guilherme, então o Henrique faleceu, há cerca de duas semanas, o Henrique foi...